Flamengo no quinto confronto vai pegar o ABC Flamengo e ABC, esse é o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil Flamengo e ABC, o que você achou desse confronto? Já larga aí o seu comentário a respeito desse confronto Quem que você acha que se deu melhor? Você acha que foi o Vasco ou o São Paulo? Olha aí, confronto louco Mas Flamengo e ABC, acho que ficou um confronto bem equilibrado Um confronto bom para a gente poder assistir nessas oitavas de final da Copa do Brasil Lembrando que logo depois desse confronto das oitavas Vai ter sorteio novamente para ver quem jogará as quartas de final Isso aí depois vai ter um novo sorteio para as quartas de final Então não é chave já Mas é um confronto interessante Porém o nosso confronto que nós vamos falar aqui É Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro Lembrando que na última partida o Flamengo perdeu para o Bragantino Aquela derrota esquisita Mas que o Flamengo vai ter que reunir os caquinhos Para poder jogar essa partida contra o Fortaleza Que com certeza vai ser um jogão de bola no Maracanã E essa partida tem muitas coisas importantes que vai acontecer Como por exemplo a despedida do Gerson É eu sei Não vai ser fácil Se despedir do Coringa Mas é o último jogo dele A Flá TV transmitiu O último treino do Flamengo A despedida ali é o último treino do Gerson E também Fazer o que? Despediu Despediu Essa é a despedida dele nessa partida contra o Fortaleza O Flamengo também Vai ter o retorno do Pedro E o retorno do Thiago Maia Que podem estar aí nos relacionados A gente espera que eles estejam nos relacionados Estou gravando esse vídeo um pouquinho antes de sair os relacionados Mas acredito que Pedro e Thiago Maia Estejam aí À disposição Para a disputa Dessa partida Lembrando que essa partida vai ser No Maracanã Sete horas da noite Vai ser transmitida aí pelo Sport TV E pelo Premier Beleza? Se aí tiver Essa opção pode assistir Mas se a gente descolar aquele link A gente vai colocar no primeiro comentário fixado Então não deixe de voltar aqui Nesse vídeo Um pouquinho antes da partida começar Para você ter esse acesso aí A essa partida Entre Flamengo e Fortaleza Agora como que o Flamengo vai para essa partida? O Flamengo vai provavelmente com um time muito próximo Das últimas formações Das últimas escalações do Flamengo Como eu falei Podemos ter aí o retorno de Pedro E Thiago Maia Mas com certeza o Thiago Maia não vai jogar Porque o Thiago Maia Vocês sabem O Thiago Maia está fora há quanto tempo já Então não tem como o cara ser titular E também O Pedro obviamente Teve esse problema aí com o Minhocão Que todo mundo já sabe Mas ele tem todas as condições de ser titular Apesar das grandes partidas Que o Rodrigo Muniz fez Convenhamos Que o Rodrigo Muniz vem jogando Muita Muita bola Jogou tanto nessa partida Quanto o Bragantino Que infelizmente A participação dele foi ofuscada Pela derrota do Flamengo Infelizmente Derrota é essa Que eu coloco na conta da arbitragem Porque eles Deram um acréscimo ali Que não precisava Mas enfim Não vou ficar falando disso não Esse é um assunto Pro próximo Flamengo vem a campo Com o Diego Alves no gol Mateuzinho na lateral direita Rodrigo Caio e o William Arão Formando a dupla de zaga E o Felipe Luiz na lateral esquerda No meio Nosso Gerson Que está indo embora A última partida dele Pelo Flamengo Ao lado do Diego Ribas E mais à frente O Vitinho Fazendo a função de 10 A função da rascaeta né Com o Michael Do lado direito Ou trocando Invertendo com o Bruno Henrique Que vai jogar mais Para o lado esquerdo E aí na frente Pode jogar O Rodrigo Muniz Ou também pode jogar O Pedro Eu acredito que o Pedro Vai jogar O Pedro treinou normalmente Está pronto E ele é titular Na ausência do Gabigol Que segue aí Com a seleção Beleza galera O jogo então Nessa quarta-feira Essa formação O técnico Rogério Senne Que enquanto A galera ficou falando né Que o Rogério Senne é zicado Enquanto ele estava Trabalhando de home office Lá o Flamengo estava ganhando né Aí ele voltou pronto Zicou tudo Lembrando galera Que nessa terça-feira Sete horas da noite Esse vídeo vai sair um pouquinho Antes aí Nós iniciaremos A nossa jornada aí Com Outros Dois canais parceiros Em live Nossas lives Que vão acontecer Terças e quintas Sete horas da noite Terça, quarta e quinta Sete horas da noite E vai ser Pelo canal Flamengo Aqui mesmo Onde você está assistindo Então Não se esqueça de prestigiar Sete horas da noite Estaremos ao vivo Falando de tudo que acontece No futebol aí Não só de Flamengo Flamengo também Óbvio Mas também De seleções Eurocopa E tudo Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Junto aí Com o canal Academia Rubro Negra E o canal Antenados na Jogada O nome do programa Vai ser Trio de Ataque Olha que maneiro O programa Trio de Ataque Então Não deixe de prestigiar Porque vai ser muito top A gente tem Vai ter oportunidade De trocar uma resenha Ao vivo ali E conversar Vai ser muito maneiro Então galera Não deixe de participar aí não Então galera É isso Valeu Muito obrigado Deixa aí também Nos comentários aí Quando você acha Que vai ser esse jogo aí O Mengão vai detonar Tenho certeza Não precisa ganhar essa partida aí Apesar de que o Fortaleza Vem muito bem No Campeonato Brasileiro também Beleza galera Valeu Muito obrigado É isso aí E até a próxima E até a próxima